Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O Museu do Ipiranga está fechado desde 2013 e não tem prazo para ser reaberto ao público. É possível, portanto, que as comemorações do Bicentenário da Independência em 2022 não incluam a exibição ao público do quadro famoso de Pedro Américo, por exemplo. Ele está chumbado numa parede do Museu Fantasma, administrado, adivinhe por quem? Pela Universidade de São Paulo, a USP. A universidade, o reitor da universidade, seja ele quem for, sempre alega, já faz cinco anos, que não há dinheiro para o museu. Sempre falta para coisas importantes o dinheiro que sempre aparece para financiar ideias de Jerico. O museu sobrevive na miséria. Já o programa de pós-graduação em História Econômica programou um parto de bebê rico para o curso sobre o tema, aspas, o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. Para copiar a invenção de Luiz Felipe Miguel, docente da Universidade de Brasília, a USP vai desperdiçar dinheiro dos pagadores de impostos com a mobilização de 19 professores. Até agora, o corpo docente do curso é maior que o discente. Não se sabe ainda quantos estudantes estão dispostos a aprender que houve, em 2016, um golpe sem a participação de militares ou partidos, sem derramamento de sangue, sem prisões, sem que um único e escasso tiro, mesmo de chumbinho, tenha sido disparado. A autonomia universitária é sagrada, recitam os doutores em golpe. Também esse tipo de independência tem condicionantes e limites. A autonomia universitária não pode, por exemplo, autorizar ninguém, nenhum professor, a difundir mentiras grosseiras depois de fantasiá-las de verdades científicas. Chamar impeachment de golpe é vigarice. Enxergar um regime autoritário na democracia brasileira é coisa de estelionatário. É isso, Tiago.